Então, hoje o Ibovespa está rompendo a resistência aqui dessa região do 108, 109 mil pontos para arredondar, né, e agora o próximo passo é ele fazer esse movimento aqui que eu vou desenhar para vocês. Então ele caiu, fez o fundo duplo, tá, iniciou aqui a recuperação, então provavelmente ele realiza, testa agora esse suporte do 108 mil e aí confirmando que esse suporte não vai ser perdido, ele começa a buscar aqui mais ou menos a região do 117, né, então seria essa formação aqui a princípio que o Ibovespa faria aí nos próximos pregões, tá. Aí depois disso ele tem a mesma coisa, testa aqui, realiza e vai buscar lá em cima. E aí eu acredito que ele pode fazer isso até, né, chegar no mínimo dois terços dessa onda, né, e aí ele mostra, deixa eu tirar aqui essa onda aqui, mas uma vez que ele cumpre aqui, né, a metade ou dois terços dessa onda, ele fez esse movimento, vem para cá. Aí a gente vai descobrir se ele vai fazer uma linha de tendência de baixo aqui e cair até aqui esse nível, os 89, ou se ele rompe e vai buscar lá o topo do canal de alto, que é esse canal aqui, ó, né, aqui a gente tem 2016, aqui a gente tem 2020, tá, temos o topo aqui, né, então ele pode buscar esse nível aqui, e aí ele vai testar essa região, é, para a gente ver como que ele se comporta. Então, por enquanto, eu vejo simplesmente uma continuação, né, da recuperação desse movimento que iniciou lá no mês de junho, tá. Mas o ponto de reversão, acredito que pode ser mais ou menos nos dois terços dessa onda, ou aqui no topo do canal de alta, que ele faria, né, um topo duplo, mais ou menos ali nos 134 mil pontos.